Olá pessoal, que é o canal esportivado, tudo bom com vocês? Sim pessoal, o Volkswagen T-Cross Sense está de volta Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like que ajuda a gente bastante E nos incentiva cada vez mais a criar cada vez mais conteúdo para vocês Estamos de volta galera E pessoal, depois de um tempo ausente do nosso mercado A Volkswagen trouxe de volta a versão Sense do T-Cross E dessa vez não somente para o público PCD, e sim para todo o público Então essa aqui passa a ser a versão de entrada com câmbio automático do T-Cross Pois, se não me engano, é até mais barato um pouco do que a versão 200TSI manual Então realmente fica uma coisa mais acessível a todo mundo Vamos dar um 360 Kinei para poder mostrar os detalhes Começando pela dianteira galera Podemos ver aqui A grade é bem simples, todo para-choque também Não tem aqueles detalhes cromados que tem nas outras versões Vai contar ainda com alguns detalhes, eu acho que brilhante Farol simples Contamos ainda com o DRL e os faróis de nebuíno E o T-Cross aqui na base do para-choque Aqui o símbolo é normal Aqui vamos contar com as clássicas, rodas Aro 16 com calotas Pneus 205, 60 Maçanetas e retrovisores vão ser da cor do carro E temos aqui o LED no retrovisor Logo mais acima nós temos aqui a etiqueta do modelo Esse aqui vai ser equipado com motor 1.0 TSI 200 Kinei, 200 Kinei, o caso Vamos ter as barras de teto Coruna B com adesivo preto e o Volkswagen aqui E aqui atrás a base do para-choque vai ser sem detalhes cromados E o T-Cross aqui no meio O aerofódio aqui vai ter o detalhe preto e brigado também E é isso aí Vamos ver como é que é a parte de dentro Dentro do T-Cross Sense Os painéis da porta vão ser em plástico, não preto, mas um cinza claro Temos o tecido aqui Conjunto elétrico completo Esse aqui é o interior dele Vamos entrar e conferir como é que é Bem interessante pessoal Como é a versão de entrada, né? É tudo mais simples Você não vai encontrar nada De sofisticado aqui na versão Sense Mas temos aqui, por exemplo, o farol automático ainda Igual de outros faróis Vou montar um sem revestimento, né? Comandos aqui da central multimídia e tudo Da central multimídia Ah, não temos central multimídia Que vazio gigantesco que fica aqui, cara Bom, já entrando na moda, né? Como é que vai ser vendido o Fox Extreme também, né? Vamos vir desse jeito aqui Com os comandos aqui Pré-disposição para conexão com a central multimídia Mas Não vamos ter nada aqui Chavinha canivete aqui Do painel Nenhuma novidade Vocês conhecem O painel Do nosso pó Esse aqui vai ser a mesma coisa Bom Comando de seta e tudo Pré-disposição para twitters Essa parte aqui é muito estranha, galera Muito estranha Aliás, eu queria até mandar um abraço para o pessoal do clube do T-Cross PCD Eu vou colocar aqui no vídeo Um abraço especial para eles Que a gente usou uma imagem Que eles tinham tirado foto Num vídeo nosso Do Minuto Notícias E eu até Mencionei eles lá de novo Então gostei de dar um abraço aqui em vídeo para eles também Um pessoal bem bacana do grupo T-Cross PCD Ou Automotive PCD em geral Mas eu acho que é focado É do público PCD É um grupo Muito gente boa Mandar um abraço também para o cara Que eu esqueci o nome Mas vai estar em vídeo aqui também Um abraço a você, cara Bom, saídinha já aqui normal Sem nenhum detalhe Aliás, tem um detalhezinho aqui Mas em volta dessa é o plástico preto mesmo O único black piano que nós vamos ter aqui no painel Vai ser aqui em volta do ar-condicionado No câmbio E aqui nesse botão E em volta do câmbio aqui tem um filetezinho de black piano Somente o pisca aberto aqui O sinal que o airbag do passageiro está ligado ou não O ar-condicionado vai ter essas detalhezinhas aqui também emprateado Porta-objetos aqui com o tapetinho ainda Aqui ficaria o local de conexões no caso Tomadinha 12 volts Ah, beleza Câmbio automático Não é manual A alavanca aparece bastante com o câmbio manual Mas não É bonita essa alavanca ilumina tudo aqui Deixa eu ver se dá para Só se ligar, eu acho Só porque eu quero Tá aqui Os bancos aqui, padronagem bem comum Até se bem parecesse com o que vem no polo Highline O mais top de linha vem esses bancos Bem parece O porta-ovos aqui desce suavemente Vamos ter aqui aquele espaço que seria o local de colocar CD Botar o cartãozinho da Santa Multimídia Na época que vinha com navegação integrada O módulo ficava aqui Mas agora ficou só um buraco que não dá para botar nada Porque vai escorregar assim que você fechar O porta-ovos aí escorrega Abrir no caso Aqui os comandos das luzes e tudo Bem padrão Porta-óculos Iluminaçãozinha aqui também Aqui tudo manual Panéis de porta Bem parecidos Ah tá Temos a reguagem de altura aqui E o acabamento aqui no banco Porta traseira Temos o tecido A nossa linha tinha também diferenciado O porta-objetos O espaço aqui No banco horas de trás Cara o espaço aqui no banco do T-Cross Com o banco na posição que eu sentei É absurdo Também né Nós temos a plataforma do Vistos aqui Só que no SUV Então Show de bola Se fosse mais altinho Tivesse tração 4x4 Seria um SUV bem interessante Para encarar a off-road Mas um 4x4 bem Mais agressivo Do que aquele 4Motion que tinha na Amarok Não que lá não seja Porque lá é diesel né Aqui seria provavelmente flex Porta-objetos aqui no lugar do porta-objetos Com o apoio de braço Aqui nós vamos ter só um porta-objetos aqui Aqui não vai ter Um espaço para cabeça sensacional Formato caixa Luizinhos aqui para nós É isso aí ó Vou abrir um painel aqui para vocês Vou achar aqui Peraí Pronto Muito simples Mas funcional Se você não se importa com os comentários Que isso aqui é um golzão Muito caro É um carro muito funcional Cara Muito seguro Proteção 5 estrelas Esse aqui Airbag lateral De cortina Ainda vai ter todos esses airbags Mesmo nessa versão aqui A segurança não é deixada de lado E para fechar as diferenças Nós vamos ter aqui o porta-malas Sem aquele tampão Mas é um opcional Né? O porta-malas É bem interessante Ele é menor do que o porta-malas do Nibus Mas é bem O formato caixa aqui É bem interessante O formato que ele consegue ter É isso aí pessoal O vídeo vai se encerrando por aqui Mais detalhes de preço E tudo vai estar aqui nos comentários Muito obrigado por acompanhar Com o canal Esportivado Valeu e favor galera Até o próximo vídeo